Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Duz E hoje eu tô aqui pra falar de um jogo que eu gosto muito, que é o Spirit Island Mas nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre as expansões Aqui você tá vendo a caixa do Jagged Earth, mas eu vou falar um pouquinho também do Branch and Claw E vou falar basicamente o que essas expansões acrescentam aí no jogo Acrescentam nas suas jogatinas pra você avaliar se vale a pena ou não pra você tá pegando elas Certo? Então se você se interessou, continua assistindo aí, depois da vinheta O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente Bom galera, então pra começar, as expansões, né, tem essa daqui que é menorzinha, que saiu antes E tem a Jagged Earth, que saiu depois, que é uma expansão maior Então assim, pra começar, as expansões elas trazem muito mais do mesmo O que no caso do Spirit Island é muito bom Por quê? Elas trazem mais espíritos, então o Branch and Claw, ele traz dois espíritos adicionais E o Jagged Earth traz dez espíritos adicionais Assim, daria pra fazer um vídeo de cada espírito Porque quem já jogou Spirit Island sabe que esse jogo Cada espírito ele tem uma mecânica, ele tem uma dinâmica bem única De que tipo de poder ele tem, né, como que ele desbloqueia as coisas Se ele é um espírito mais rápido, mais devagar Se ele é mais, digamos assim, pra ajudar outros espíritos Se ele é mais ofensivo, se ele é mais defensivo E aí cada um tem uma dinâmica diferente E as expansões, especificamente, elas trazem espíritos bem interessantes Além de espíritos, vão trazer mais cartas de poderes menores e maiores Mais cartas de Fear, né, que são aquelas cartas que causam medo Que vão te dar um efeito interessante Mais cartas aqui da Ilha, né, que você usa uma por partida Então também dá uma variação bem bacana Mais o que que traz de cartas de Fear? São os poderes e os espíritos, né Acho que basicamente vai ser isso No caso do Jagger Earth, ele traz inclusive o que ele chama aqui de aspectos Que vai ser principalmente para os espíritos básicos da caixa base Onde ele vai estar modificando a habilidade, poderes e habilidades ali Daqueles espíritos, principalmente os mais básicos, né Em que vai dar um twist, vai dar ali uma diferenciada naqueles espíritos Que a galera já curte, principalmente aqueles mais básicos Aumentando um pouquinho a complexidade deles, né Agora sim, isso por si só já valeria a pena Porque como eu comentei, né, você tendo um poder diferente Você tendo um espírito com uma dinâmica diferente Isso daí já melhora Ah, esqueci de falar aqui dos cenários e adversários, né Então o Branch and Claw, ele traz mais quatro cenários e mais um adversário E o Jagged Earth, ele traz aqui, vamos ver aqui Três cenários e dois adversários Só para quem conhece o jogo Porque usar cenário e adversário também é um pouco opcional Essa partida aqui, por exemplo, que eu acabei de jogar, eu joguei 100 Que é o jogo normal Só que aí o cenário ou o adversário, ele vai trazer regras diferenciadas Para aquela partida, normalmente, que vão fortalecer os adversários Tem alguns cenários que são simplesmente diferentes Que às vezes não mudam a dificuldade, mas mudam um pouco a dinâmica Ou seja, tudo isso que eu te falei aqui é mais rejogabilidade Mais diferenciação entre as suas partidas Bom, agora então vamos para o que essas expansões realmente acrescentaram de novo Então assim, a gente tem as cartas de evento Essas cartas de evento, elas vão entrar ali nas fases dos invasores Entre o momento que você resolve o efeito aqui da ilha E o momento que você resolve ali as cartas de medo Você vai virar e vai fazer os efeitos que tiverem aqui nos eventos Vamos ver se vai dar para ver direitinho Mas por exemplo, esses aqui, existe uma diferenciação entre Se você está no estágio 1 ou 2 Tem outros aqui que tem uma diferenciação se a ilha está saudável ou não Então esses efeitos vão adicionar coisas interessantes Aqui também, como é que está o nível de medo Então eles vão adicionar efeitos bem interessantes aí no jogo Deixando ele um pouco mais imprevisível Então às vezes pode acontecer uma coisa que pode te beneficiar Normalmente ele é mais ou menos equilibrado Então tem coisas boas, coisas ruins Mas às vezes pode te surpreender Assim, às vezes, dependendo do estágio do jogo A coisa negativa ou positiva pode pesar mais naquele momento específico Uma outra coisa que essas expansões acrescentam São esses tokens aqui Que eles vão estar presentes, às vezes, nos efeitos dos espíritos Ou das cartas e tal Então essas novas cartas mexem um pouquinho com esses novos tokens aqui Então eu vou mostrar aqui para você Esse token aqui, representa a presença de animais selvagens Esse token por si só, ele não tem efeito Um efeito específico Mas tem vários poderes Tanto de espíritos, como de cartas, como de eventos Que vão lidar diretamente com esses tokens aqui Então ele é meio que um marcador Dizendo que existem animais selvagens ali naquela área E aí você vai ter dentro do jogo uma dinâmica Que vai lidar ali com esses animais Mas ele por si só não tem um efeito Esse daqui eu vou até pegar a cara Para não falar besteira para vocês Esse daqui, você vai colocar ele em uma região E você vai prevenir que se tiver uma exploração que vai acontecer ali Você vai evitar o efeito daquela exploração De uma forma parecida, a gente tem essa minhoquinha aqui Que representa a doença Que ela vai estar representando ali Uma doença que vai acontecer E vai evitar que um evento de build O próximo evento de build aconteça Tanto esses dois últimos tokens que eu mostrei para vocês agora Quando você faz o efeito Ele sai do tabuleiro Ele não fica ali para sempre Então, ah, evitei que nesse turno Essa região não faça o build Aí você tira ele Esse daqui, essa mãozinha aqui Representa ali um conflito interno Que você está provocando ali Entre os invasores E aí vai fazer Que a próxima vez Esse daqui, diferente das outras que você coloca em região Você coloca num invasor específico Então, na próxima vez que ele for te atacar Aquele invasor ele não vai causar dano Da mesma forma você retira E para finalizar Esse daqui que representa ali um terreno difícil Esse daqui, se eu não me engano Acho que é só o Jagged Earth Que introduz esse token Que ele chama aqui de Badlands Ele vai aumentar o dano Que é feito tanto nos invasores Quanto o da Han Em alguma ação Então, qualquer ação que causar dano Tanto no da Han Quanto nos invasores Vai causar um dano a mais Lembrando que esses tokens Podem ter mais de um Tá? Então, você pode, por exemplo Ter uma região com duas Badlands Nesse caso aí Você vai ter Dois de dano a mais Então, às vezes você consegue Fazer uns combos aí Nesse aspecto, né? Então, assim Resumidamente A expansão De novidade mesmo Vai ser basicamente Aí, assim Tem umas ações Tem umas palavras-chave a mais Que vão aparecer nas cartas, né? Ele traz esses simbolozinhos aqui, ó Tá vendo? Que são aqueles simbolozinhos de Dos elementos ali Que você precisa para fazer os poderes Tem alguns efeitos Que te fazem ganhar Algum deles Então, agora são Tem esses Esses Tokenzinhos, né? Então, assim Vai aquela coisa Vai ser mais do mesmo, né? Com efeitos diferentes Com espíritos Um pouco mais complexos Mas é isso que a gente quer Do Spirit Iceman, né? Eu, para ser sincero Assim Em relação à quantidade De regras Eu achei o peso De adicionar Uma expansão dessas É muito baixo Em relação a, por exemplo Um É, por exemplo Usar um espírito mais complexo Ou usar ali um adversário Um cenário mais diferentoso Né? Essas regras novas, assim Com esses animais As cartas novas Por si só Eu achei bem tranquilo Usar os eventos ali, né? É, as novas cartas Achei bem legal E isso eu acho bem bacana Porque é aquela expansão Que você não precisa Deixar de usar Né? Você pode simplesmente Usar o material dela Mas com espíritos Mais simples Ou deixando o espírito Mais simples Para o novo jogador Usando você Um espírito Um pouco mais complexo Né? Então, assim Nesse caso Eu acho que funciona Muito bem Né? E aí, assim As duas Né? É, falar Ah, qual que eu vou pegar? Né? Essa daqui Ela é um pouco maior Né? A Brenton Clow Ela saiu antes Ela é um pouquinho menor Para ver Aqui tem 10 espíritos novos Aqui só tem 2 Né? Então, essa daqui Realmente vem com mais material Mas, por exemplo Desses símbolos Que eu mostrei para vocês As duas Vem, introduzem A ideia de eventos Né? É, então as duas Vem com cartas Diferentes de eventos É, e aí Essa daqui Por exemplo Introduz o conceito De Badlands Que nessa daqui Não tem, né? E tanto Por conta disso Esses tokens Vêm nas duas expansões Talvez você não precisasse Dos dois sets Mas como você pode usar Uma e não a outra É, foi incluído Aí nas duas Fala pessoal Estou aqui de volta Para falar De uma coisa importante Que eu esqueci Sobre a Jagged Earth É que também Ela acrescenta Dois jogadores a mais Então com isso Ela traz ali É, tabuleiros a mais Você consegue montar Ali, tabuleiros A sua ilha Ali Com seis Né? Tabuleiros E aí Isso daí também aumenta Né? Acho que acrescentar Jogadores É uma questão Importante também Né? Que algumas expansões Trazem aí E essa daqui Aumenta de quatro Para seis jogadores A quantidade de jogadores Para a do Spirit Island Pessoalmente Eu nunca joguei Com uma quantidade Tão grande Por ser um jogo pesado Eu recomendo aí Se os jogadores Tiverem já Experiência aí No jogo Certo? Um abração Desculpa a falha Aí, desculpe Ter esquecido Desse detalhe importante Sobre essa expansão Aqui Certo? E aí O que você achou? É um dos meus Cooperativos favoritos Aí Né? É E Fica aí, né Chegou no Brasil Mas não chegaram As expansões Então acho que muita gente Às vezes fica pensando Tem pouco material Falando das expansões Então fica aí A dica para você Saber se vale a pena Ou não Para você estar pegando As expansões Do Spirit Island Certo? Então um abração a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau